Fala, guys! Hoje eu estou aqui pra trazer um vídeo diferente, um versus um, digamos que numa prática, né? Pra que esse cara ali me viu jogando duas, três partidas e tipo, me achou interessante, falou pra caralho que eu jogo muito, que isso, que aquilo, que eu achei um exagero, mas enfim. Então eu decidi trazer, a partir dessa motivação que ele me deu, um vídeo de, talvez, dicas pra você estar sempre ganhando um X1, ou pra você ter uma boa movimentação, ou se não, até mesmo pra você ter uma mira boa, uma agilidade pra poder evoluir. Bom, primeira dica de todas, você deve sempre agachar primeiro com seu inimigo, tenta ser o mais hábil possível. Pra conseguir uma kill como essa, o cara, tipo, nem clicou. Eu avistei ele primeiro, e já, logo antes de atirar, eu agachei primeiro, porque agachar primeiro é sempre mais importante do que sair sentando o dedo. Tipo agora, só que, no caso, eu dei uma pinadinha e ele acertou todos os tiros. Mas enfim, agora eu vou dar uma procurada por ele, ó, ele tá aparecendo direito. Beleza, apareceu um easy kill, porque ele tava na Disney. Mas é basicamente isso aí, você tem que, em boa movimentação, agachar primeiro, e, só que você não pode ficar só agachado também, que nem o que eu tô fazendo agora. Se você agachar e atirar, você tem umas chances maiores de matar o seu inimigo, só que se você não matar na hora, tipo, em umas 2 segundos, o seu inimigo vai querer, vai ter uma chance maior de, de gastar o tempo que você perdeu pra te matar. E agora que eu tô, oi, ele pinou e eu matei ele, mas enfim, mas, tipo assim, após você agachar, se você levantar de novo, a sua mira vai automaticamente pro alto, ou seja, eu matei esse cara aqui, agachado. Se eu tivesse, em meio tempo, que eu fiquei agachado, levantado, a mira tinha subido e tiraram a HS nele, eu tinha matado ele na base da HS. Tipo, como é que eu posso explicar isso? Tem duas formas de matar rápido um inimigo. Ou você simplesmente agacha primeiro e mata ele, ou acertando a mira diretamente no HS, ou acertando a mira no meio do corpo até matar o cara, ou você simplesmente agacha em um segundo, no outro segundo você já levanta atirando. Tipo, é algo automático, você vai acertar um HS. Uma outra dica que eu acho essencial em qualquer partida é você não ruxar igual esse cara vai fazer a mira. Por quê? Porque em toda partida que você vai jogar ultimamente, desarmar, competitivo ou mata-mata, o que você mais vê é ninguém ruxador. É TR ruxador, é CT ruxador. Numa partida, seja qualquer elas, qualquer seja ela, quer dizer, você vai mais conseguir kill marcando, ou seja, marque o máximo possível. Por quê? Porque sempre em começo de round, ou em 1x1 igual agora, ou se não, para quem faz lurker, para quem faz interfrager, sempre tem alguém de ruxa, sempre tem. Menos logicamente em CW. CW eu acho difícil disso acontecer, mas marcar é o que você mais pode fazer possível após você fazer uma abertura. Tipo, você acha o cara, ou se não, você sabe onde tem um cara que você mais tem que fazer é marcar. Porque é mais provável você matar ele marcando, ou se não, é... tipo, marcar o spot que ele estava, vai levar igual um bobão no mesmo lugar e morre que nem agora, esse cara fez. Ou... ou você simplesmente vai ter o cara ruxando e vai parar na sua mira. Agora é um exemplo que eu expliquei antes de abaixar o patirar e levantar. Vai automaticamente na cabeça, igual aconteceu agora. Uma outra boa dica para você manter a mira em dia. Mata, mata. Porque para você fazer igual eu fiz agora, ter um bom reflexo. Não, obviamente, dá para ouvir o cara, mas bom reflexo de onde o cara estiver e você... dá um 180, um 90 graus giratório, um 360, tipo, em questão de reflexo, automaticamente na cabeça. Tipo, é algo que na base do reflexo é possível. E para finalizar, a strafe, né? Não precisa ser zoado igual do jeito que eu estou fazendo, mas... Você sempre dá uma parecidinha, assim, só de ombro para o seu inimigo, é sempre bom. Só que quem agora? O cara quer me trollar, quer me passar a faca. Eu vou passar a faca mesmo. Passei o pirô. Bem feito, bobão. Mas enfim, em strafe pode decidir muito a questão de entre fraggar e de lurk em uma partida. Porque em strafe você ganha informação, você pode conseguir um frag, você pode ver o cara com faca na mão, com qualquer tipo de grana na mão. O que facilita um no-kill grátis. Bom, é isso. Espero que tenha gostado, que essas dicas possam ajudar vocês a evoluir no jogo e deixe o like quem gostou.